Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos em dezembro, tá chegando o Natal, todo mundo quer uma máquina gamer pra poder jogar seus joguinhos aí, né? Não, mano, tô ligado o que vocês querem, e nessa série de vídeos que estamos trazendo aí, eu tô trazendo a nova linha da Odyssey, da Samsung, os notebook gamer da Odyssey. São três novos modelos, né? E eu tô trazendo aqui hoje o meu rodando Call of Duty Modern Warfare, que a galera escolheu numa partidinha aqui de Kill Conformity. Ao vivar, estamos jogando e comentando e dando dicas aqui, e vamos jogar com o bagulho é louco, certo? E é o seguinte, se você quiser ver os outros vídeos, que por exemplo, eu já testei o Rainbow Six aqui no Odyssey, se você quiser ver como que foi o desempenho dessa máquina, é só clicar no card aí, tem a playlist. Se você quiser ver todos os detalhes, mano, o acabamento, porque ele é lindo, como que é a tela de 144 Hz, tudo, tudo, também tem vídeo aí, é só você clicar na playlist. Vixe! Peguei, rapaz! E aí a galera pediu no meu Instagram, porque eu falei, mano, que jogo vocês querem ver? E eu imagino que escolheram o COD, não só pela qualidade gráfica do jogo, né, que é um teste já bem legal, né, a parada da qualidade gráfica é muito importante pra saber como que o notebook lida com isso, como também pra ver o desempenho do jogo num... o desempenho do notebook num jogo competitivo, né? Todo mundo quer um notebook gamer hoje pelo espaço, por ser mais simples, né, por você poder levar às vezes pra sala, receber um grupo de amigos, então... E ao mesmo tempo, a galera aqui é jogar competitivamente. Esse notebook tem uma tela de 144 Hz, que te ajuda muito pra jogar jogos de tiro ou MOBA, que dependem de reflexos, recepções mais rápidas, então é um notebook bem incrível pra isso, e por isso eu tô trazendo essa gameplay pra vocês verem, né, que eu tô jogando nele, tem essa segunda tela aqui, ó, que da hora, mano, enfim, não perde os outros vídeos aí da playlist que estão todos bem legais, tá bom? E vambora pra jogar... E vambora pra essa jogadinha de COD nesse mapa, que o pessoal não gosta muito, não, esse mapa, mas é lindo, né, ele é colorido, ele é vivo, e é muito da hora, assim, né, porque vocês, obviamente, estão vendo a resolução capada pelo YouTube, né, mas é uma dica que eu já dei, eu dou de novo, é que, mano, se você tiver a chance de ir em algum stand da Samsung e tal, pra você ver o Odyssey, roda, beleza, né, tirei, 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 não, tirar a cara, não só, você vê isso, pessoalmente, é muito da hora, porque a tela é surreal de bonita, sério, então é também, é um conselho realmente que eu dou, é de você ir testar e tal, mas vocês estão vendo o meu vídeo aí, que vai mostrar um pouquinho de como é o desempenho, olha aí, por exemplo, o FPS ali, ó, 160, quando a gente sobe aqui, já vai pro 130, rodando muito bem, lembra que esse jogo é um lançamento, né, ele ainda tem otimizações pra, pra, pra passar, mas olha como ele já roda bem, olha como já roda fluido, olha como você consegue jogar de boaça na tela dele, lembrando, né, que eu estou gravando simultaneamente, eu não tô só jogando, isso também, pede, é, mas se você é um cara que gosta de, nossa, meu amiguinho, uma fuma só, você que gosta de, você gosta de fazer várias coisas, você que precisa de um notebook que faça várias coisas, né, ele tem, além da RTX, que tem MVEN, que então te ajuda a gravar sem que você perca desempenho na hora de jogar, ele também tem memória RAM expansível, HD expansível, toda a linha, os três modelos, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês verem todos, porque tem modelo pra todos os gostos e bolsos, certo? Sabia que ia ter alguém aqui, vou fazer o seguinte, mano, é da hora que, que, que o conforme já, ai, cara, eu vou fazer o seguinte, ó, jogar uma smoke pra cá, aí a gente já abriu aqui pra lá direita, ó, isso aqui eu quero fazer mesmo, ó, sente, sente. Boa. Rapaz, isso é desempenho, parça, meu Deus, que isso? Ah, ele ainda virou, velho, o cara, ele spawnou ali, é por isso que ele conseguiu ali, pô, ele não me viu, sei lá, foi bizarra essa cena, o setup tá todo improvisado, mas acho que tá dando pra vocês terem uma boa noção, né, de como tá, tá muito irado, mano. Nossa, e a qualidade disso aqui é muito, olha, eu viajo bastante, né, então pra mim, eu gosto de ter a máquina bem bolada, pra que todas as viagens, gente, mas que barulho! Ai, nossa, eu ia reclamar, mas não vou reclamar não, porque o jato é nosso. E a gente tá jogando aqui o conforme desse modo, esse modo de jogo aqui, se você não conhece, né, além de matar o personagem, o adversário, você tem que pegar a dog tag que ele deixa pra trás. Aliás, pegar é o mais importante. Tentei fugir porque ali eu não sabia onde eu tava tomando tiro. Pegar a dog tag é o mais importante, porque só matar não conta ponto, né, você até conta, você conta bate pra você, ranqueia, mas o ponto da equipe só conta quando você pega a dog tag, né, então é importante aí. Esse modo de jogo é bem legal, porque, ai, porque impede a galera de ficar parada, né, ou você joga em squad, que vale muito a pena, que aí você vai se comunicando, um cara vai matando, os outros vão coletando as dog tags, ou você obriga o pessoal a se movimentar, né, bastante, então evita... Ai, ai! Evita que o jogo fique cheio de campers. Eu gosto bastante de conforme, mano, é um dos meus jogos, é um modo de jogo favorito, véi. Ai, a minha granada voltou em mim. Ah, fila da mãe, véi, os caras... E mesmo que o conforme, os caras ficam nos cantinhos que operando, né, fazer o quê? Tem que jogar pro Valer mesmo. Mano, mas é, na moral, é muito surreal ver essa qualidade no jogo, né? E pensar que tá rodando notebook é muito animal, né, mano? Eu gosto muito disso, véi, vocês não tão ligados. E, ó, lembrando, me segue lá no Instagram, eu sempre deixo o link aí na descrição, pra você escolher o próximo jogo, certo? O pessoal aí gosta de ver variedades, a gente tá indo aí pra jogos, né, com gráficos ultra incríveis, porque, obviamente, você não tem muita dúvida que se ele joga... Se ele roda os jogos que ele tá rodando, com a qualidade que ele tá rodando, você não precisa se preocupar com outros jogos, né? Então, por exemplo, LOL, você sabe que ele vai rodar muito bem, hein? Tem bastante jogo RTS. Meu amigo? Mas esse cara sabia que eu tava ali, hein? Ele chegou pulando mirado. Minha nossa. Vambora. Meu time tá ganhando de 4x30. O bagulho está louco. Vamos tentar caprichar aqui. Nossa, moleque. Eu fiz uma... Mas essa parte daqui eu fiz uma outra, né? Movimentei. Ih, mano, fiz uma aqui de granada, que eu tava tão orgulhoso. Vamos dar aquela... Me peguei o cara de costas e... Ai, traveu uma... Nossa, que vacilo, velho. Na moral, deixei o cara dar um turn on em mim, mano. Devia ter dado facadinha, né, também. Dei mole, dei mole. Vamos continuar avançando por aqui. As dog tags, 47 a 34. Eita, nós. Que choveu foguete. Ih, é belo. Belo era strike. Olha só as 4 dog tags aqui, dando pala. Fica aqui assim, ó. Granadinha ali, ó. Sente. Ah, mas tá lá atrás, velho. Vamos negar. Quando a gente pega nossas dog tags... Aí! Boa. Vamos dar aquela circulada por aqui, ó. Não, ninguém. Ih, virou spawn. Viu muito fundo. Deixa eu ver se eu acho alguém perdido por aqui. Meu time tá aqui. Ih, rapaz. Ih, rapaz. O que aconteceu? Ah, o servidor caiu. No, mentira, mano. Mentira. Não, a partida tava muito legal, velho. Eu vou jogar outra, mas, ó. É o seguinte. Você deve pôr a mão aqui na frente. Desculpa, eu emocionei. Tava muito legal. A partida do meu time ia ganhar, gente. O servidor caiu. Quem sabe faz ao vivo. Ô, louco, bicho. Ó, é o seguinte, mano. Desempenho, mano. Testado e aprovado, né? Não tenham dúvidas da máquina que vocês estão adquirindo. Tá lindo. Esse notebook é muito incrível. Ó, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não acredito. Eu não acredito. Mas, enfim. Ficou top. Notebook top. Todos os três produtos da linha estão aí na descrição. Vocês viram aqui o QRTX 2060. Mas, como eu falei, tem modelo pra todo mundo. É uma máquina surreal pra jogar em qualquer lugar. Sério. Esse notebook é muito incrível. Vocês vão gostar. Então, é isso. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Eu vou jogar mais aqui porque tá gostoso. Tamo junto, meus queridos. Um beijo. Até a próxima. Link da playlist é pra ver os outros benchmarks. Aí, ó. É só clicar ou no card ou no topo da descrição. É nóis. Até a próxima. E tchau. Tchau. Tchau.